Olá pessoal, olha eu aqui de novo para mostrar para vocês a floração agora da nossa Catleia Máxima já aberta, abrindo todas as flores. Hoje ela já está no segundo dia, que ela começou a abrir ontem, e eu quero mostrar para vocês como que ficou linda. Gente, esse cultivo aqui é tudo de bom, tudo de bom. Olha, eu vou deixar depois na descrição, lá embaixo, o link dos dois vídeos que eu fiz dessa planta aqui, para que vocês possam acompanhar e entender aquilo que a gente está falando aqui, tá? É o cultivo dela na semi-hidroponia, né, Catleia, no caso essa aqui é uma espécie, na semi-hidroponia. Então, eu tenho o vídeo, logo que eu plantei ela, na primeira floração que ela deu aqui, ó, quando eu plantei ela estava com espata, aqui, não abortou a flor, e continuou o desenvolvimento. Então, foi a primeira floração, o ano passado, 2021, aqui nessa parte aqui de trás, tá ruim o foco? Aqui. Agora, esse ano ela já deu, né, ela emitiu mais duas, dois pseudobulbos, e desses dois pseudobulbos vieram duas hastes florais. Então, é o segundo ano de floração dela, gente, e ela já está com oito flores, olha, oito flores. Aqui, nesse primeiro, nós tivemos três, e flores grandes, gente, olha que bonita a forma, tá? É a tipo, né, Catleia máxima tipo. Aqui, o inseto chegou, e a planta sentiu que ela foi polinizada, essa e essa daqui. Aqui, se não, ela estaria assim também, porque elas duram bastante tempo, tá? E aqui eu deixei essa parte velha pra que vocês vejam, né, olha, pra acompanhar o desenvolvimento dela. E aqui, as duas hastes com florações. Então, aqui eu tenho três flores nessa haste, e aqui eu tenho cinco. Nessa haste, as flores saíram um pouco menor, porque também são cinco, gente. Duas hastes e duas florações aqui, olha. Mas, o que eu quero é concluir com vocês nesse sistema de cultivo, olha. Vocês observem, quando eu falo sobre micorrização de orquídeas, o que eu quero mostrar pra vocês é isso, olha, o que a micorrização promove. O bom, né, o lado bom, porque olha aqui, olha, está, formou aqui um ecossistema da planta. Isso independe do vaso, tá? Pode ser em vaso qualquer um. Madeira, cerâmica, pet, qualquer coisa, tá? Qualquer vaso que vocês plantarem. A micorrização, ela faz isso, ela... O adubo, o MCL, ele contém os micorrisas, né? Então, o que acontece? A planta vai receber o fungo próprio dela. Eles processam o vegetal, transformando isso em alimento. E esse alimento é responsável por nutrir, tá? Deixa a folha firme, saudável, resistente contra ataque de pragas. Essa planta estava assim, olha, no espaço assim, aberto, tá? Então, você vê que elas pegaram bastante luz, veio flor bastante e não tem nada de ataque de praga. Olha, fica bem saudável. E é isso que a gente quer. Quanto mais saudável, menos a gente tem que estar passando produtos nelas. Elas se viram. E a floração, gente, vem bacana. Se a planta estiver bem saudável, a floração vem linda, olha. Muito bonita. E a gente precisa de uma boa adubação. E é isso que eu falo, olha. MCL aqui. Desce aqui. Ele faz todo o processo de micorrização aqui. Vegetal perfeito. Planta linda. E a cada pseudobulbo que ela emite, cada broto, vem flor. É isso que a gente quer de um bom adubo. É isso que a gente espera. Saúde. Que ele dê saúde para nossas plantas. Que ele forneça o alimento que a planta precisa. E deixa a planta resistente, né? Ao ataque de pragas, doenças. Tudo no cultivo natural. Ok? Eu vou deixar o link dos dois vídeos para vocês acompanharem e ver que coisa mais linda a gente acompanhar o desenvolvimento de uma planta assim. Tá? Com esse sistema de adubação. E os resultados que a gente consegue. Isso eu estou mostrando para vocês o que nós fazemos. Tá? É diferente da gente comprar um vaso com a planta, já que vem de um grande produtor, que usou muitos produtos. E a gente já vem com um bom resultado. Não. Esse aqui, nós fizemos. Nós pegamos. Essa planta aqui, foi uma planta que eu reproduzi. Peguei e muda. Coloquei aqui. E nós estamos acompanhando o desenvolvimento delas. Como muitas outras. Para mostrar para vocês o resultado. E a diferença do que o Micorriza faz nas nossas plantas. O que eles promovem nas nossas plantas. E a saúde. Tá bom? Beijo a todos e até o próximo vídeo. Ah, e não deixa de ver os outros vídeos dessa planta, não. Para vocês acompanharem direitinho e entenderem o que eu estou falando. Tá? Linda, né? Valeu, pessoal. Até mais. Deus abençoe a todos.